Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer O meu amor por ti é sério, não tem explicação Não preciso e eu tenho de me acostumar a não te ver Eu não quero ter saudades tuas, eu nem quero aprender Então vem, vem e faz-me ser mulher Eu não sou para mais ninguém, sou uma sala viva Então vem, para provarmos que esse amor Não tem que ser o maior, só para a nossa vida Pode ser uma razão Quem sabe estamos juntos hoje, amanhã não Não sei dizer, será que o destino não sou meu? Ou será que tu foste feita para outra mulher? Não sei dizer, só sei que eu te amo Porque eu quero, eu quero, você ou não? Eu te amo Não sei dizer, só sei que eu te amo Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer Diz o meu amor por ti é sério, não tem explicação Não preciso e eu nem quero me acostumar a não te ver Não quero ter saudades tuas Então vem, vem e faz-me ser mulher Eu não sou para mais ninguém, só uma sala viva Então vem, para provarmos que esse amor Não tem que ser o maior, só para a nossa vida Pode ser uma ilusão Quem sabe estamos juntos hoje, amanhã não Eu não sei dizer Será que o destino não sou meu? Ou será que tu foste feita para outra mulher? Eu não sei dizer, só sei que eu te amo Eu te quero, você ou não? Eu te amo Eu te amo Só sei dizer, só sei que eu te amo Só sei, só sei que eu te amo Pra valer, vem e faz-me, não é? Onde? Só sei, só sei que eu te amo 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 Obrigado.